Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. Os ministros da terceira turma decidiram que quando não houver possibilidade de atendimento ao beneficiário de plano de saúde no município onde surgiu a demanda, a operadora deve custear transporte para uma cidade que ofereça o serviço médico necessário. Já a quarta turma decidiu que o dano que poderia justificar a indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel não é presumível, caso o comprador tenha pedido a rescisão do contrato por demora. E por entender que houve invasão ilegal de domicílio, a sexta turma rejeitou denúncia contra um homem acusado de cultivar 58 pés de maconha no quintal de casa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto